Olá, amigos internautas, você que está aí conosco no canal Alta Cidade TV. É com imenso prazer que eu recebo aqui neste final de ano o Tenente Coronel Ariel. Nós estávamos tão acostumados, né, Tenente Coronel, eu vou chamar de Major, Major Ariel, mas nós vemos que a patente realmente, graças a Deus, mudou, subiu. E, primeiro, bom, gostaria que o senhor falasse pra nós a respeito, né, dessa alteração, dessa mudança de posto do senhor. Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes, telespectadores, nossos internautas do canal Alta Cidade TV. Bom dia, Celso. Bom dia. Com satisfação, né, que nós conseguimos, a partir de julho deste ano, alcançar mais um posto, posto do Tenente Coronel, fruto do trabalho que nós vemos desenvolvendo, uma série de requisitos que a instituição exige pra que a gente possa ser promovido. E, graças a Deus, nós conseguimos agora, a partir de julho, desde o aniversário de 28 de julho, que é o aniversário da polícia, esse posto de Tenente Coronel, que é o posto que realmente faz jus ao comando do batalhão. Então, nós estávamos na função de major até essa data, e a partir de julho, nós, com a graça de Deus, a benção de Deus, conseguimos alcançar mais um posto. Tenente Coronel, com essa mudança de governo agora, é claro que vai tornar-se tudo novo, vai ser reformulado, né, nós acreditamos assim, é o comando da polícia. O senhor já está sabendo alguma coisa a respeito da pessoa do senhor? Continua, Ariel, continua a imporar? Ariel vai assumir algum outro posto perante esse governo? Ou não se tem ainda nada definido? Celso, é claro que toda mudança traz consigo as suas consequências, né? Com certeza, como houve mudança no comando geral, a partir do dia 1º, o coronel Bruno assume o comando da nossa instituição, provavelmente toda ele e sua equipe estão já fazendo os seus planejamentos, e com certeza nós teremos algumas mudanças em todo o Estado. Há um, já havia, desde a eleição do governador Caiado, já havia, estava sendo planejado e desenvolvido um novo sistema, uma nova reformação para a Polícia Militar, que, com efeito, começará a ter seus resultados a partir do dia 1º de janeiro, com a posse do nosso governador e toda a sua equipe. Há estudos já de reformulação das áreas dos CRPMs, com relação a quantitativo de efetivo, então, muitos estudos estão sendo realizados. E, com relação a este oficial, se permanece ou não, ainda não nos foi comunicado. É claro que já a gente está percebendo muitas modificações, algumas mudanças estão sendo anunciadas, mas, até o momento, nós não temos ainda nenhuma informação do que vai acontecer aqui em Iporába. Provavelmente, continue do mesmo jeito, né? Acho que não há algum motivo para mudança, mas, desde já, nós estamos prontos. Nós somos policiais militares, e o policial militar está sempre pronto para receber a sua missão e cumpri-la. Nós estamos, assim, tranquilos com relação a isso, Celso, com o bebê nosso aqui, nesses dois anos e oito meses, que estamos à frente da unidade, do trabalho que vem sendo realizado, da nossa missão como constitucional de manter e prevenir as cidades, dentro da nossa área, da nossa circunscrição militar. Então, perto, nós estamos muito tranquilos, mas desejando que permaneçamos. Mas isso fica a critério do nosso novo comandante, e nós estamos aqui para cumprir a nossa missão. O soldado pode escolher, né? O seu campo de batalha determinado, nós vamos cumprir. E creio eu, tanto a minha pessoa, como a comunidade, as pessoas de bem, que realmente tiveram mania, pelo bom trabalho que vem desenvolvendo, não só o senhor, mas com toda a corporação. E falando, assim, em questão de Porá, nós vimos que devido ao trabalho preventivo da corporação, nós passamos aí um Natal tranquilo em Porá, não é isso? Verdade. Nós tivemos, em toda a área operacional, quando a gente fala de Porá, a gente fala de nove cidades, que são afetas ao meu comando, desde Doverlândia até Israelândia, de Montes Claros a Amorinópolis. São nove cidades, e nessas nove cidades, nós tivemos um Natal muito tranquilo, uma única ocorrência de natureza reativa, mas em toda a área. É claro que o Natal tem um aspecto peculiar, diferente da passagem de ano, né? E nós temos aí uma situação de congraçamento, Natal, Nascimento de Jesus, diferente do Ano Novo, que já algumas cidades desenvolvem festividades de rua. Então, para o ano que, para a passagem de ano, todo o nosso efetivo já vai estar também, já preparado e envolvido nessa atividade de passagem de ano. Nós sabemos que a passagem de ano, como o senhor mesmo falou, é uma movimentação diferenciada, diferenciada, muita bebida, muitas farras, né? Por aí. E a corporação, nós sabemos que, infelizmente, o estado de Goiás, não só na área do senhor, né? Mas em todo o estado de Goiás está faltando, né? O contingente para dar conta, realmente, de todo o trabalho. Mas, e como que está aí esse preparativo para o comando do senhor aqui na região? Sim, independente da quantidade de homens, nós vamos cumprir a nossa missão, que é bem guardar e preservar a ordem pública. Com relação ao número de policiais, toda a administração, todo o efetivo, desse comando, desse comandante, até o soldado mais novo estará nas ruas, dia 1º, dia 31 para o dia 1º. Então, todo o efetivo e toda a área operacional, todos estarão trabalhando. É uma atividade que exige de nós esse sacrifício, né? Nós precisamos manter, nós precisamos garantir a paz e a ordem social, independente da quantidade desse dia, todo o nosso efetivo. Então, se você estiver na rua do dia 31 comemorando, encontrar esse comandante, faz a verdade, não estranhe, porque do comandante para baixo, todo mundo vai estar trabalhando nesse dia. Nós temos que, realmente, o pessoal está à disposição. para que aqueles que são mais espertos, que se dizem, entre aspas, ser espertos, estão aí tentando burlier a lei, fiquem atentos, porque, realmente, o trabalho vai ser intensivo, não só na cidade de Porá, como toda a região, como o Tenente Coronel está falando. Mas algo importante que você precisa saber, que, além do trabalho desses homens fardados, também há aquele trabalho que é feito sem a farda, né, mano? Exato. Assim, o nosso policiamento de inteligência também sempre está nas ruas. Então, aquele policial que você não vê fardado, mas ele está de serviço. Então, nós temos várias equipes nesse dia também, já em algumas áreas onde a pessoa imagina que não haja policiamento, o nosso policial está lá, sabendo, passando as informações, para que a gente possa, de alguma maneira, evitar que aquela situação se evolua para uma situação que possa colocar em risco a vida de terceiros. Então, nós estamos todos empenhados, a polícia militar está toda empenhada aqui na área do 12º Batalhão, tanto fardado como não fardado. A polícia civil também tem sido efetiva, a polícia técnica e científica também está com as suas equipes, corpo de um bombeiro. Então, todo o aparato da segurança pública é muito bem distribuído, prontos para garantir. É claro que a gente faz um convite à população, à sociedade, que vá se divertir, vá brincar, mas com moderação, com decência, não procurando, exagerar. Se você conhece o seu limite, respeite o seu limite. Se você bebeu, não dirija. Respeite a liberdade do outro para que não tenhamos problemas entre amigos e muito menos para a polícia. Entende, Coronel. Um projeto que foi colocado em prática na nossa cidade de Porá e a região também. E eu gostaria que o senhor estivesse enfatizando ainda mais para que essas pessoas realmente coloquem em prática. Porque muitos parecem que não dão atenção à boa vizinhança. Quando a pessoa for viajar, avisa o seu vizinho, está viajando, tal dia. Para que a pessoa possa, um para o outro, além de ter uma harmonia, estar ajudando a cuidar também dos seus bens móveis. Perfeito. Esse é um dos programas mais importantes que nós temos hoje, que é exatamente a vizinhança solidária. Você conhece o seu vizinho, você conhece aquele que mora do seu lado, muitas vezes é seu amigo, é seu companheiro. Se você vai viajar, recomende ao vizinho, olha, se você vê qualquer movimentação estranha, dentro, nas proximidades de casa, avise a polícia por mim. Nós, da Polícia Militar, a nossa maior arma, Celso, são os olhos. A vigilância é através dos olhos, é através da visão, da percepção, que nós estamos identificando condutas de pessoas que têm atitude suspeita. Você também pode fazer essa mesma atividade na sua casa, na sua residência. Viu alguém passando mais de uma vez na porta da sua casa, um carro estranho, parado por muito tempo, avisa, liga uma polícia, nós temos aqui uma atitude suspeita. Dá para vigiar, não só na cidade, como também no campo. No campo, o seu vizinho de chácara passou um caminhão que você não conhece. Que caminhão é esse que você está passando aqui várias vezes na nossa estrada? Pode ser alguém tentando levar algum gado, tentando furtar alguma coisa. Então, nos comunique, ajude a polícia a ajudar a manter a segurança da sua casa, dos seus bens, da sua vida. Então, nós precisamos muito da colaboração da sociedade. Então, muito do que é feito hoje na cidade, tudo das detenções, das prisões que é realizado, tem a participação efetiva da sociedade. A sociedade tem um papel fundamental nisso na parceria com a polícia. Porque não é só nós que estamos observando. Você, a sua atitude, andando na rua, entrou na sua loja a pessoa que você está percebendo que ela está em atitude suspeita, nos chame, nos comunique. Nós vamos abordá-lo com inteligência, da forma adequada, vamos fazer o reconhecimento. Se for um cliente, é algo muito obrigado. E a pessoa vai perceber que a cidade é segura, inclusive para voltar e fazer novas compras. Tento Coronel, uma última pergunta para o senhor. Segundo, nós temos sido abordados na rua e nos perguntam, e eu não tive essa oportunidade ainda de estar indo ao quartel para perguntar, mas aproveitando a presença do senhor aqui. Quando há uma, vamos dizer assim, uma colisão entre veículos, por exemplo, não há vítima, ali só bens materiais. liga-se no 190, e naquele momento é perguntado, há alguma vítima? Não. Se não há uma vítima, a viatura não vai estar deslocando ali para o local onde aconteceu aquele acidente. Gostaria que o senhor colocasse para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, o porquê do não deslocamento da viatura. Hoje, isso já é uma necessidade, já é uma orientação para que acidentes sem vítimas, seja feito o boletim. Porque o boletim direto na legacia registra-se o dano, porque a Polícia Militar já não é mais competência dela utilizar esse recurso para atendimento com danos, materiais particulares, entre, porque o boletim não faz parte de mais nada esse tipo de documento. Então, se não gera se gera dano, se gera uma ação que deve ser registrada direto na delegacia. E a própria pessoa tem que ir. A própria delegacia, é. Ou então mesmo informar o seguro se tiver seguro. Só é encaminhado a viatura se há vítimas, porque aí há alguém que sofreu uma lesão, e aí já pelo DPVAT. Entendeu? Porque se você tem uma viatura, isso já é de conhecimento, para um acidente de trânsito, você deixa de fazer atendimento ao que é o principal, que é resguardar vidas em detrimento do patrimônio. Aí você empenha uma viatura, e enquanto essa viatura está empenhada no acidente de trânsito por bens materiais, uma pessoa está correndo risco de vida, risco de morte. E a orientação e a determinação é que esse tipo de acidentes sejam já as partes quando apenas danos materiais procuram, façam um registro online, se acertem, a não ser que haja já um abrigo, envolvimentos, vias de fatos, discussões, aí sim a viatura vai ser empenhada. Então, está esclarecimento para você, caso precise, então procure aí a delegacia para fazer o registro do boletim de ocorrência. Tenente Coronel, mais uma vez eu quero parabenizar o senhor pelo trabalho que está sendo bem desenvolvido na nossa cidade de Porá, parabenizando o senhor, parabenizo todos os demais e agradecendo primeiramente a Deus por ter encaminhado o senhor para a nossa cidade e por estar permitindo o senhor desenvolver esse bom trabalho e que no ano de 2019 também seja um ano repleto de paz, de muito trabalho na vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço o privilégio a nós desde que aqui chegamos em Porá, a cidade e a região nos recebeu muito bem e tudo que nós temos desenvolvido através da nossa tropa o reconhecimento dá-se a eles pelo esforço pela dedicação dos meus homens e das minhas mulheres que diuturnamente têm se dedicado ao efetivo serviço de proteger e resguardar as vidas. A eles eu também rendo o meu reconhecimento que são a tropa muito dedicada a seus que não medem esforços. Muitas vezes eu tenho que sacrificar a tropa nos seus momentos de folga para que tudo ocorra muito bem e as cidades fiquem tranquilas. Nós desejamos a todos os nossos moradores de toda a nossa área operacional um feliz ano e passagem de ano que Deus possa em 2019 abrir os caminhos realizar os sonhos e os desejos de todos vocês e se algum motivo em algum momento precisarem de nós da Polícia Militar estaremos sempre prontos para atendê-los. muito obrigado e um feliz ano novo. Obrigado, Celso. Eu que agradeço. Um abraço. Celso Henrique para o canal Alta Cidade TV. Alta Cidade TV. Alta Cidade TV. Legenda Adriana Zanotto